O terceiro domingo de agosto é dedicado a vocação à vida religiosa consagrada. Inspirada pelo dia da Assunção de Nossa Senhora aos Céus, em 15 de agosto, a Igreja no Brasil dedica o terceiro domingo de agosto à oração e reflexão sobre a vida religiosa consagrada. Neste terceiro domingo de agosto, somos convidados a rezar pelos religiosos e religiosas, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs na fé que têm por vocação específica serem sinais da vivência da santidade por meio dos votos de obediência, castidade e pobreza. Os religiosos, ou consagrados, são homens e mulheres que buscam, em diferentes carismas e atuações, viver de forma radical o seguimento de Jesus e serem testemunhas vivas da alegria do Evangelho. Os que são chamados à vida consagrada, obedecem às regras e constituições dos seus respectivos institutos, comunidades de vida apostólica ou contemplativa, e também das novas comunidades. Legenda Adriana Zanotto